Tem semelhanças, tem também diferenças, não há dois casos exatamente iguais. Mas há uma estrutura do modus operandi que, em certa medida, pode ser identificada neles. Por exemplo, tanto na Sanguessuga como na Gautama, e você mencionou a João de Barro também, uma parte, pelo menos, dos recursos envolvidos era oriundo de emendas parlamentares. Emendas parlamentares que, depois, em alguns casos, eram liberadas mediante atuação de alguma forma de lobby. Estas emendas chegavam no determinado município para onde eram destinadas, e aí já havia um esquema, em alguns casos, não em todos, um esquema de empresas que eram as interessadas, às vezes eram as próprias que haviam solicitado ao parlamentar que apresentasse a emenda, elas já se organizavam em conluio, sabendo-se que aquela determinada empresa vai ganhar a licitação, porque o edital da licitação já era feito direcionado para que somente aquela empresa pudesse atender aquelas exigências, ou porque, mesmo não havendo esse direcionamento, as outras empresas já, de forma combinada, ou retiravam o edital e não apresentavam proposta, ou apresentavam propostas absolutamente inaceitáveis, com preços muito mais elevados, para deixar que aquela determinada empresa ganhasse a licitação. Este é, digamos assim, o pacote completo. Houve casos em que todos esses ingredientes estiveram presentes, mas houve outros casos em que não. Por exemplo, nem todos os casos da Operação Navalha envolvendo a Gautama eram originários de emenda, nem todos os casos da João de Barros são originários de emenda, no caso da Sanguessuga, a maioria era originária de emenda. Nem todos os casos de todas elas envolviam a necessidade de uma atuação de lobista para acelerar a liberação. Em alguns casos, a liberação era feita da forma mais normal possível. Por quê? Porque aquela emenda daquele parlamentar ia ser liberada, foi liberada de qualquer modo, porque chegou o momento da liberação do conjunto de emendas daquele partido, por exemplo, sem que houvesse nenhum tratamento diferenciado para ela. Nesses casos, a fraude, digamos assim, o esquema de corrupção estava instalado apenas no âmbito municipal. Ou seja, o colúio era empresas e prefeitura. Numa terceira hipótese, nem sequer a prefeitura estava no meio. Apenas se tratava de uma combinação entre empresas, sabendo se aquela que ia ganhar e as outras não competiam, ou apenas aparentavam competir. Então, há uma diversificação, uma diversidade. Agora, tem elementos comuns? Sem dúvida que tem.